Trabalhar o dia inteiro Dizem que isso vai dar treta Vai nem que seja na marra Não vou mais pagar pra ser criada Entradia, vão semanas Passam meses, chega ano Eu aqui já não sou vista De ficar pirando nesta Basta de tanta piada Não vou mais pagar pra ser boiada Entradia, vão semanas Passam meses, chega ano Eu aqui já não sou vista De ficar pirando nesta Basta de tanta piada Não vou mais pagar pra ser boiada Não vou mais pagar pra ser boiada Não vou mais pagar pra ser boiada Não vou mais pagar pra ser boiada